Fim de uma família rica, não me importo com dinheiro Quero uma família que sinta amor verdadeiro Eu fugi de casa porque meu pai não se importava Segui o meu caminho, mas sozinha eu estava Fui a uma cidade inata, isso conheci Enfrentamos o falso salamanda e me sumi em dia Com o convite que eu iria aceitar Agora numa fairy tale eu ia me tornar Partimos pra lição, recuperar Natal Concluímos a primeira, não me rendo para o mal Me orgulho do que sou, agora confio em mim Lembro que no passado nem sempre foi assim Invoco muitos espíritos, todos de uma vez Poucos podem fazer isso, mas eu não sei quem mais fez Junto com as minhas chaves, carrego o chicote Pra mim vencer pode crer só na sorte Eu quero não é dinheiro, eu sinto herança Eu sou a terra em cima, que fui quando criança Tenho uma família morta, não quero que morde Vendo daquela ideia, trazer solução Uma inimiga eu ia inventar Se chamava Sherry, objetos podia manipular Apesar de apanhar a luta eu venci E com um grande golpe apaguei Sherry Concluímos a missão, provamos que não somos fracos Recebi uma recompensa, chave, hora de sagitário Por uma aliança eu fui sequestrada Phantom Lord não sabem de nada Achavam que eu era fraca, que eu ia me render Eu nunca vou entregar, podem me fazer sofrer Me torturar, me fazer gritar Eu nunca vou falar, vocês vão ter que me matar Sou uma magra celestial, me orgulho do meu poder Faço de tudo, os meus amigos proteger Passamos por demissões e eu posso acreditar Rio da fairytale, neles posso confiar O que eu quero não é dinheiro Sinto herança E sou aquela menina Que se quando criança Tenho uma família amorosa Não quero que morde Vendo daquela ideia Pra pessoa Sim Outro Um Obrigado.